Oi, pessoal! Para quem não sabe, meu nome é Stephanie, eu sou estudante de Letras na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e hoje o assunto que eu trouxe para vocês é intertextualidade. Intertextualidade pode ser definida como uma relação entre os textos, é quando um texto influencia o outro. Além disso, a intertextualidade pode ocorrer de maneira explícita ou implícita. Quando ocorre de maneira explícita, tem-se a indicação da fonte, do texto base, como nas referências e citações de textos técnicos, informativos, científicos, ou até mesmo numa conversa face a face em que você repete a fala do parceiro na conversação. Um exemplo, se eu falo hoje vai chover, e alguém fala hoje vai chover, então vamos deixar para sair amanhã. Essa repetição também é uma intertextualidade explícita. E aí, já na intertextualidade implícita, não tem essa indicação da fonte, então o leitor precisa conhecer o texto base, porque senão ele não vai conseguir fazer inferência, ele não vai conseguir captar todo o sentido implícito que o autor quis passar. Por exemplo, são alguns textos que imitam a linguagem da Bíblia. E aí, o leitor desse texto que não conhecer a Bíblia, não vai conseguir captar todo o sentido que o autor quis passar. Ele vai perder algumas coisas ali. Independente de ser explícita ou implícita, existem vários tipos de intertextualidade. Então, vamos ver agora os principais deles. Em primeiro lugar, nós temos a paráfrase, que é o tipo de intertextualidade no qual se retoma a ideia inicial do texto e reproduz com outras palavras partes do texto original. E embora sejam escritos com outras palavras, outro estilo, a ideia principal é mantida. Vou mostrar para vocês um exemplo de paráfrase, que o texto original era Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e a paráfrase é de Carlos Dumont de Andrade. O texto dele chama Europa, França e Bahia. Vamos ler então. A primeira estrofe. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí, a estrofe do texto parafraseado. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio? Eu, tão esquecido de minha terra. Ai terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. É, do Carlos Dumont, né? Então, nesse exemplo eu acho que ficou bem claro como a paráfrase ocorre, né? Vamos para a próxima. A próxima é a paródia, que é o tipo de intertextualidade em que a temática do texto base é alterada, de forma que a ideia expressa nele seja contrariada. Para isso são utilizados tons de ironia, paródia, sátira, geralmente para promover, né? A crítica e a reflexão. Nós temos aqui um exemplo de paródia, que é um ditado popular. E é até um pouco difícil de perceber essa paródia, porém, ela muda totalmente o sentido do ditado. É o seguinte, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E aí a paródia é, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Perceberam? Então é isso, esse é um exemplo de paródia. Nós temos também a epígrafe, que é o uso de um texto-fonte na introdução de um novo conteúdo. Por exemplo, em textos acadêmicos, quando se usa algum pensamento ou citação que se encaixa com o conteúdo que virá a seguir. Nós temos também a citação, que é quando o autor transcreve parte do texto de outro autor para exemplificar ou para reforçar algum argumento. Aqui nós temos também o exemplo de uma boa charge com a citação. Inclusive, esse exemplo também é de Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Vamos ler. Gonçalves Dias Nosso céu tem mais estrelas Nossas varzes tem mais flores Nossa vida mais amores Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá O sabiá sou eu Essa era a palmeira No caso, essa charge usou a citação para criticar o desmatamento, né? E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!